Música Os planos de saúde oferecidos pelo novo contrato do convênio UFSC Unimed sofreram alterações. É que a Agência Nacional de Saúde suspendeu a comercialização dos planos Tipo 3 e Tipo 3 Plus. Essa suspensão vale até o dia 20 de maio. Em reunião com a Unimed, ficou decidido que a partir da próxima quarta-feira serão disponibilizadas duas novas opções de planos, que ainda não tiveram valores definidos. Se o usuário não quiser aguardar até a próxima semana para adquirir esses planos, ele pode escolher entre um dos seis tipos disponíveis no momento e pedir a transferência mais tarde, sem nenhum custo ou carência. Se os tipos 3 e 3 Plus voltarem a ser comercializados, essa transferência também poderá ser feita pelo usuário. Dessa forma, a UFSC terá um total de 10 planos disponíveis para aquisição. O recadastramento no novo plano UFSC Unimed deve ser feito até o dia 20 de março na Secretaria de Gestão de Pessoas. Lucas Amarildo, para a Universidade de Águia.